Nós come as piranha dos cana, nós é o terror Na seleção do fiel, chocolate é treinador Conhecido como os coringa, arrancador de cabaço Pente fácil nelas, ingueça blindado Da tropa aqui da linha, o bebê jogador caro Safadinho jogador caro Pente fácil nelas, ingueça blindado Da tropa aqui da linha, Luanzinho jogador caro MTS Oliveira é homem, homem da putaria Da tropa aqui da linha, o bebê jogador caro Dijam jogador caro, bugiganga jogador caro Pente fácil nelas, ingueça blindado Da tropa aqui da linha, o Fabinho jogador caro Oh 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 oh, solta putaria nessa porra Oh 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 oh, solta putaria nessa porra Nós come as piranha dos cana, nós é o terror Na seleção do fiel, chocolate é treinador Conhecido como os Coringa, arrancador de cabaço Pente fácil nelas, Inguiça blindado Da tropa aqui da linha, o bebê jogador caro Safadinho jogador caro, pente fácil nelas Inguiça blindado, da tropa aqui da linha Luanzinho jogador caro, Magazinho jogador caro Pente fácil nelas, Inguiça blindado Da tropa aqui da linha, o beijo jogador caro MTS Oliveira é o homem, é o homem da putaria Solta a putaria nessa porra Solta a putaria nessa porra